Vida Vida delirante Ai de quem vacilante Repousa e não Osa viver Deve passar Tua desistência Entre medo e ansiedade Não quero ter calmaria Eu quero ser tempestade Eu quero ser Tentania Eu quero andar Pela cidade Me embriagando De poesia Bebendo A claridade Da luz do dia O raio 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 Também sou Que Santa Bárbara Santa que eu amei Minha voz é o vento de maio Cruzando os ares, os mares, o chão Meu olhar tem a força do raio Vem de dentro do meu coração O raio de annação sou eu Cegando o aço das armas de quem tem O vento de annação também sou eu Santa Bárbara é santa que eu me colarei Não conheço a cajada de ferro Mais poderosa que a minha paixão Quanto amor ela meia me ver Viro por isso, mas se meu coração Sou a casa do raio de ferro Por onde passa a sua vida clarão E annação desde o meu nascimento Tornou-se à tona do meu coração O raio de annação sou eu É vista quando o vento Grande vaga Ela faz um limpo no rolar da fúria E voa firme, certo e fito bala Nas suas asas Impressa a tempestade Ela faz da insegurança A sua força E do risco de morrer Seu alimento Por isso me parece a imagem justa Para quem vive e canta O raio de annação O raio de annação sou eu Também sou eu Eu partei olhar Bravo! 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 Muito, muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Obrigada!